Eu quero trazer aqui rapidamente uma diferença básica que muitos têm dúvida. Ah, por que quarta justa? Por que quinta justa? Todos os graus têm o seu, maior ou menor. O quarta e o quinto, eles podem ser justos, eles mesmos. Aqui eu estou dizendo que não é nem maior nem menor, nem maior nem menor. Então, justo, não é que eles são justos, são pessoas justas, pessoas boas, não. É justo porque existe uma outra classificação da quarta e uma outra classificação da quinta. Assim como existe uma segunda maior e uma segunda menor somente, existe uma quarta justa e uma quinta justa. Por que existe justo? Porque existe uma quarta acima dela, uma quarta aumentada e existe uma quarta somente, uma quarta aumentada, tá certo? Porque abaixo delas já vem a terça maior, certo? Então, não tem motivo ter uma quarta diminuta. Então, quinta pode ter uma quinta aumentada e uma quinta diminuta. Então, como é que fica aqui? Eu vou elevar, vou elevar um meio tom, tá certo? Então, elevando o meio tom dessa quarta, a quarta, lembrando que a quarta, ela é um grau, no caso, no nosso instrumento, tá certo? É um grau que fica logo abaixo. O nosso instrumento de quatro cordas, cinco cordas, o contrabaixo em si, ele é afinado em quartas, quartas justas. Você tem o Mi, você foi para o Lá, a corda. Mi, corda Lá. A corda Lá é a quarta justa do Mi. A corda Ré é a quarta justa do Lá. A corda Sol é a quarta justa do Ré, tá certo? Se você pensar o inverso, de forma inversa, certo? Você vai ter uma quinta abaixo. Então, se você elevar, vou levar meio tom acima, você vai ter uma quarta, uma quarta aumentada. Você pode abreviar e colocar só A-U-M, certo? Quarta A-U-M, beleza? Essa quarta A-U-M será meio tom acima da quarta justa. Se eu descer meio tom, aí, obviamente, para baixo, eu vou chegar na terça maior. Não é interessante colocar aqui quarta diminuta, tá? Pois já se encontra aí com a terça maior, tá certo? Quem já estudou intervalos sabe o que eu estou falando, né? Então, quinta aumentada. Mesmo entendimento, quinta aumentada. Quinta, você vai ter aqui a quinta, A-U-M, já abreviando. Eu posso descer, se eu descer meio tom, eu vou ter uma quinta diminuta, certo? Diminuta ou posso já abreviar, bota o DIN, certo? Uma quinta DIN, ok? Essa quinta DIN será igual à quarta aumentada, sem conta. E a forma como eu vou falar vai depender do acorde que esteja. Por exemplo, um acorde meio diminuto, um acorde diminuto, certo? A quinta será diminuta. Um acorde maior, certo? Com a quinta aumentada, certo? Geralmente ocorre mais para os acordes maiores, ok? Faça uma verificação com os demais graus, com o segundo, com o terceiro, tá? Com o sexto, beleza? Com o sétimo, então, justa somente a quarta e a quinta, beleza?